Bom dia, boa tarde, boa noite, Nova York. Chegando agora com aquele vídeo que vocês curtem muito, um episódio especial. Olha o tamanho desse rato. Eita, procurando comida, olha lá. Com os melhores momentos da minha rotina ao longo dos últimos meses por aqui. Eu não imaginei que um dia eu ia fazer isso, gente. Eu ia comer frango com waffle e mel. Olha, tem muita curiosidade de Nova York. Esse é o maior relógio da Tiffany do mundo. Tem vídeo da primavera, tem vídeo do verão, do outono. Atravessar a ponte. 20 minutos, muito rapidinho. E em 10 anos morando aqui é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Tudo encoberto, olha só. Não é uma sensação estranha, gente? Parece um apocalipse. Eu, hein? A gente começa de trás pra frente, lá atrás, no show do rei Roberto Carlos, que rolou aqui em Nova York e foi emocionante. Confere. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Tá começando o show. Roberto Carlos, vamos assistir o show? Vamos? Brasil. Entrar aqui é sempre uma emoção, né? E assistir o show do rei. Vamos, vamos junto? O pessoal já tá quase todo mundo lá dentro. Olha o detalhe da porta, gente. Eu gosto de mostrar esses detalhes pra vocês, olha. Olha isso. Lindo, né? Uma das portas que dão acesso ao auditório. Aqui em New York, aqui em New York, Radio City. Obrigado por esse amor, por todas essas coisas lindas que eu tenho recebido de vocês. Vem, que o tempo pode ser parada. Não deixe muita vida para depois. Eu só preciso saber. Como vai você? Como vai? Como vai? Muitos atrasados, Nuna. Olha, não dá nem pra ver direito o palco. Toda hora chegando gente. Senta logo, gente. Vocês estão atrasados. Como vai? Você. 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 Uhul. Brasil. Meu Brasil. Meu Brasil. Meu Mulario. Amém. Vou cantar que nos brilhos deixo. Terra de samba e cadeiro Brasil, 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 Brasil Brasil Olha o céu e vejo uma linda branca que vai passando Olha a terra e vejo uma multidão que quer caminhada Com essa linda branca essa gente não serve aonde vai Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo Eu estou aqui E olha quem está aqui, Rogéria Já viu o show dele no Brasil, né? Já vi Santos São Paulo São Paulo Nova Iorque E agora Nova Iorque Não ia perder, não dava perder Não dava perder Homenagem para a mãe Para a mãe, minha mãe que me ensinou a amar a Roberta A minha também Qual o nome dela? Maria Otávio Fiquei pensando o tempo inteiro na minha mãe, né? Minha mãe, minha mãe ia amar Olha o que aconteceu, todo mundo saiu dos lugares Saiu todo mundo dos lugares, olha Todo mundo aqui, olha só, gente Infadiram aqui Isso aqui é o corredor, olha É o corredor Olha lá Ela é sua fala, a mãe falou, oh meu Deus Eu disse assim, olha ali assim, o Jaime Aí a minha mãe falou, olha ali, que vergonha Que legal, que legal E olha, eu vi você com a rosa, falei, tem que conversar com ela Ganhar uma rosa do Roberto Carlos, né? Fiquei muito emocionada, né? Que gostou Elas ali também vieram, porque a gente é mãe e filha também É, que legal Também ganhou uma rosa dele Que legal, que legal Vai ser uma noite especial, então, né? Agora é só jantar Gratidão, né? É uma noite inesquecível Sentar na segunda filha É, emocionante, né? É a primeira vez, Roberto Carlos? A primeira vez, primeira vez Primeiro show em Nova York, olha só Emocionante, né? Três, foram três? Juntas as três rosas assim, olha que legal, gente As três rosas, olha só São de onde no Brasil? São da Catarina Moram aqui? Aham Legal, seis anos Tchau, tchau Bom dia, Nova York Mais um dia aqui Do meu vlog semanal Pra mostrar pra vocês algo super estranho Olha que esquisito Onde estão os arranha-céus de Nova York? Todos eles desapareceram nessa névoa Olha só Não dá pra ver nada Exatamente aqui, ó É pra estar Vários arranha-céus aqui, ó Aqui Que engraçado, né? Essa névoa Agora começando a clarear ali, ó Pra ver só esses dois prédios aqui Mas imagina que isso aqui tudo é prédio Aliás, ali, ó Caramba, olha lá Ali é onde ficam os prédios da Times Square Dá pra ver até o Empire State ali Caramba Sumiu tudo Parece que alguém veio aqui, ó E passou uma borracha aqui, ó Que esquisito, né? Agora eu tô aqui na Times Square Na Broadway E olha lá, tá vendo? Lá na direção do Central Park Também todo Tudo encoberto Olha só Não é uma sensação estranha, gente? Parece o Apocalipse Eu, hein? Oi, gente! Olha onde eu tô Tô aqui na ilha de Roosevelt Terminei o tour O tour que eu faço todos os sábados É Rota 3 E eu precisava compartilhar isso aqui com vocês, ó Eu não imaginei que um dia eu ia fazer isso, gente Eu ia comer frango com waffle e mel Os americanos adoram essa combinação E vem até com melzinho aqui, ó Mas eu achava tão estranho, gente, isso Comer frango à milanesa Com waffle e mel Mas é, gente, é isso E hoje eu tô me pegando aqui comendo isso Quem diria que esse dia ia chegar? Aí você pega um pedaço do frango Um pedaço do waffle E coloca junto assim, ó E come Ó, ó, ó Hum, tô com água na boca Você teria coragem? Já é outro dia em Nova York E eu já tô a bordo da minha bicicleta Porque eu tô indo agora Hoje o compromisso é Eu fui convidado pra ser o entrevistado De um podcast de brasileiros lá no Brooklyn Então, como eu já tô em cima do laço E eu quero passar ainda em outro lugar Pra comprar um gorro Eu peguei a bicicleta Que é pra ganhar tempo, né, gente? Até a entrada do metrô E eu gosto de mostrar um pouquinho Na minha vizinhança pra vocês Ó lá, que bonito Essa rua é bem tranquila Eu gosto de mostrar aqui A arquitetura, né, olha só Dos prédios É um malabarismo, né? Pedalar e filmar e Falar com vocês Tudo junto ao mesmo tempo Mas é É um prazer compartilhar A minha rotina E eu tô gostando Que vocês estão curtindo também Então é muito bom E aí eu fico com vontade De filmar tudo pra vocês Olha onde eu tô agora Passando aqui pela Times Square Horário de pico Olha o trânsito Como é que tá, gente E o bom da bicicleta é isso, né, ó Porque eu não fico parado No trânsito, ó É ou não é? Olha a confusão que tá aqui, gente Esse horário Eu detesto passar aqui Nesse horário Meu Deus É muito raro Eu passar aqui Nesse horário Os meus tours Eles acontecem de manhã Vocês estão vendo O horário aí na tela Já são Esse horário agora São pouco mais de 5 da tarde É um horário de bastante movimento aqui Eu tenho um pouco de fobia, sabe, gente? Desse olhar Desse lugar aqui Até enrola a língua Deixa eu te falar aqui Eu quero sair daqui O mais rápido possível Ó Tem polícia, claro Ali, ó Tá vendo? Mesmo assim, né? Parei aqui, olha Era 10 Paguei 6 6 dólares Mas é só porque eu não quero Eu não consegui cortar meu cabelo Aquele truque, né, gente? A vida como ela é E aí eu vou usar o gorro Na gravação agora do podcast Posso dar uma dica pra vocês? Não fiquem na plataforma Dando mole, tá, gente? Por exemplo, olha só Esse cara tá aqui, olha Bem próximo da plataforma Olha ali, do trilho Ele tá de costas pra mim, ó Se eu for um doido Se eu quiser Eu posso fazer uma maldade aqui, ó E acontece aqui, né? Mais do que a gente imagina Muitos casos são abafados, né? Outros acabam saindo na imprensa Então o ideal, olha É ficar como esse cara tá aqui Mais longe Normalmente encostado, olha Em algum lugar Eu fico encostado ou na pilastra Atrás da pilastra Praticamente abraçado com a pilastra Mas normalmente ali, olha Perto da escada Mas nunca assim, olha ali, olha Como aquele cara tá, tá vendo? Ou como esse cara aqui, tá? Por favor, gente Olha o tamanho desse rato Olha isso, gente Olha lá, olha lá Olha o tamanho disso Olha isso Meu Deus do céu Caramba Eita Procurando comida, olha lá Nossa, e olha que eu falei Que não é pra ficar perto da plataforma Olha onde é que eu tô com meu pé Deixa eu sair daqui, olha Vou me agarrar aqui Pra ninguém me empurrar Mas eu vou ficar aqui, olha Olhando O rato A gente se arrisca, né? Por vocês a gente se arrisca Cadê o rato? Agora eu não vou mais lá não Tô com medo Mas não é medo do rato não, gente É medo de alguém me empurrar Olha Mas aqui essa estação Já tá bem mais tranquila Olha Eu tô aqui Bem longe da Times Square Esse metrô na superfície É muito legal, né? Porque você vê A paisagem Como se você estivesse num trem Ou num ônibus Olha só Vamos chegando no Brooklyn Ufa, consegui chegar, gente Atrasado 16 minutos, não foi? 16 ou 17? Foi, foi pouquinho Foi pouquinho Tá dentro do... Tá dentro do... Eu queria muito não ter atrasado Porque isso é uma coisa Que é uma batalha interna minha Sabe, gente? Mas ó, esses são o João e a Camila E aí, galera Oi pra Grande Marçã Que prazer estar aqui Na Grande Marçã Uma honra Estar aqui com vocês E a gente terminou agora Como eu cheguei muito em cima da hora, gente Eu não gravei a minha chegada, tá? Mas entendam Que já teve aqui uma gravação Já rolou Quanto tempo você falou, Camila? O Super deu 3 horas de gravação Jura que foi 3 horas? Nem pareceu, cara Pra mim Na hora que ela falou Eu fiquei surpreso Tempo voou 3 horas de podcast Meu Deus do céu E quando é ao vivo Vai, né? Vai que vai Quando você percebe Já foi Ó o Murilo Querendo pegar a coxinha Ó o Murilo Ih, ele come coxinha? Temos um gato mascote Querendo comer a coxinha Gente, olha que legal Esse é o Murilo Oi, Murilo Oi, Murilo Ele pode fazer alguma coisa? No máximo Ele vai querer brincar É Ele já me cheirou Ele já me conheceu Vou botar a minha mão aqui Será que ele vai fazer alguma coisa? Arranhar Ai É porque ele é acostumado a brincar aqui Isso é a brincadeira dele, né? Isso é a brincadeira Não é que ele tá me atacando Mas você pode se machucar Que ele tá com a unha meio afiada Ó lá Ó, faz isso então Pra você que conhece ele Deixa eu ver Ó, gente Eita E ele tem 5 anos, gente? Tá com 5 anos já 5 anos de muita saúde Ó O gatinho aqui na decoração Aqui, ó, sendo representado E tem o Branquelo ali Ah, é, gente Deixa eu mostrar Olha só Olha aqui Esse é o Branquelo Porque o Branquelo tinha que participar do podcast, né? Então ele veio, o mascote da Grande Maçã E eu sei que quando o Branquelo não aparece As pessoas cobram, me perguntam Cadê ele? Quando a gente abriu uma caixinha Que a gente ia gravar com você aqui Perguntaram, falaram Ele vai levar o Branquelo? Cadê o Branquelo? A Vê? Ele veio O Branquelo veio Só que ele veio aqui representando É o Branquelo e o Murilo Murilo Yoga Viraram amigos aqui Tá vendo, gente? É isso Agora, por falar nisso Eu vou ter que dar tchau pra eles Porque o Branquelo de verdade Esse aqui vai pra minha mochila Porque o Branquelo de verdade, gente Ele precisa Ai Mas não pegou, não Gente Eu quase fui atacado Meu Deus Mas quer dizer Eu quase Mantenha essa parte do vídeo É, eu vou manter Tá gravando, ó Ó, ó Gente O Murilo tá querendo brincar Já jantou? Essa é a hora que ele fica mais ativo Ah, é? Muito legal, né? Como muda a rotina da gente Um bichinho de estimação, né? É a nossa vida Eu sei como é que é Olha Ele é muito lindo Olha Ai, meu Deus Lá vem Lá vem Lá vem Tá aqui o tour E vou mostrar um pouquinho Pro pessoal Porque tá valendo muito a pena Aqui o Museu do Índio Americano As árvores ainda não estão Daquele jeito Bonito Mas Aqui, ó Ao redor do chafariz Tá lindo demais, né? Tá lindo, gente E o cheiro disso aqui, gente? Dá vontade de ficar aqui, ó Não dá vontade de ir embora Olha que lindo que tá Não vale a pena parar aqui Pra fazer um registro E eu sei que daqui a pouquinho Vai embora Porque infelizmente Isso não vai durar muito tempo Essas flores são muito frágeis, né? Dependem muito do clima Então daqui a pouco Eles mudam Vão trocar Eu prometo que depois Quando eles mudarem Eu vou mostrar pra vocês Aliás, quem tá aqui hoje Fazendo também parte do nosso tour É o Léo e a Lê Que fazem Tão dando a volta ao mundo de carro Olha lá E já tem aqui, inclusive O episódio com eles No nosso podcast Eles contaram a história deles Olha lá Lindo demais, né? E aí, Léo? Olha o equipamento do Léo Que legal, gente Isso é um estabilizador, né? Tá demais aqui Aqui na Grande Maçã É É isso aí Lindo demais Daqui a uma semana Não vai estar mais assim, Léo Não A Lê tá ali batendo foto Dá um oi, Lê Passando agora aqui pelo Central Park Tô fazendo um tour Privativo aqui Com uma família do Rio de Janeiro E olha que interessante, gente O que é que eles fazem aqui Hoje tá chovendo, né? Algumas tulipas já estão morrendo Porque já foram plantadas Alguns dias Algumas semanas Pra falar a verdade E olha lá Eles vão recolhendo Vão tirando As que já não estão tão bonitas Mas dá vontade de levar pra casa Porque tá cheiroso, não tá? Perfumável Olha essa aqui Olha Olha a rosa Olha o plástico Ah, é plástico É plástico, gente Eu não sabia Olha isso Arranca aqui um pedaço Fernando, me ajuda aqui Eu tô filmando Pega aí Essa folhinha verde É plástico mesmo? É plástico Olha só, gente Não sabia que tinha planta de plástico Flor de plástico No Central Park De Nova York Cada uma Ah, o passarinho ali Olha lá, gente Olha ele falando ali, ó Olha, tá conversando Olha lá, Heitor Mais um dia com vocês aqui Nesse resumão da semana Olha o Summit Gente, não são nem 8 horas da manhã E eu já fiz um monte de coisa Madruguei hoje Tô aqui, olha Do ladinho da estação de trem, né Grand Central E aí, eu claro Que tenho que registrar aqui também Aliás, vocês já devem ter visto O episódio em que eu mostrei O nascer do sol Ali do alto do Summit Foi um evento Pra celebrar O Dia Mundial da Terra Se você ainda não viu esse episódio Corre depois desse E vai assistir Porque foi lindo demais Ver o sol nascendo Ali no alto Do observatório Mas agora Tô voltando pra casa Porque o Branquelo Tá me esperando Pra tomar o café da manhã dele E olha a estação de trem aqui Também acordando agora Esse é o maior relógio da Tiffany Do mundo Pra quem não sabe A Tiffany Construiu e deu de presente Pra estação de trem Principalmente o vidro É um vidro super especial ali Foi fornecido pela Companhia E é um marco E é um marco aqui Olha Tem 4 metros De diâmetro ali Aqui nem parece que é tão grande Mas ele é muito grande Porque a gente tá embaixo Ele tá ali no topo Olha lá No topo do prédio Aliás Não custa nada lembrar Que quando você passar aqui Não deixa de tirar foto ali Naquele café Olha que lindo Olha que lindo O dia começando Olha, dá pra ver até a lua ainda aqui Vocês conseguem ver a lua? Olha lá a lua A lua tá indo embora Bom dia, Nova York Aliás Deixa eu aproveitar que eu já tô aqui Vou levar vocês ali No lobby do Chrysler Que é aqui do lado Vocês já entraram lá no Chrysler? Vamos entrar junto? Então vamos Aliás, ele tá aqui, ó Aqui, ó Eu gosto de mostrar Nova York Por todos os ângulos Então esse aqui, olha É o quarteirão do Chrysler Esse aqui já é o Chrysler Olha só Você já tinha visto ele assim? De pertinho Tem a bandeira americana ali, ó Ó Esse tudo aqui já faz parte do prédio Olha só Que já foi o edifício mais alto do mundo Durante mais ou menos um ano Olha que legal Isso aqui é a Lexington E aqui já é a calçada do Chrysler Vamos entrar na calçada do arranha-céu Mais icônico dessa região Que é a rua 42, né? Pra quem não sabe, ó Lexington Tem uma Amazon Go que fechou Né? Pra quem não sabe Ficava aqui, ó Mas tá aqui, ó Fechado Ó Estamos andando Na calçada Do Chrysler Tomara que eu consiga mostrar pra vocês um pouquinho, olha Da entrada do prédio Olha só Olha isso, gente Número 135 Olha o piso Olha o detalhe Uau No detalhe pra você Vocês reparam que tem a ver, olha O design aqui embaixo Tudo em conexão com o topo da torre É ou não é, gente? Olha isso Nada é por acaso, né? Olha aqui Esse vitral aqui da porta Do lobby Ó Vou fazer assim, ó Pra vocês verem Nem dá pra ver mais nada daqui, né? Chrysler Building Sejam bem-vindos Olha só Tem uma foto bem bonita daqui E agora eu vou voltar pra casa De bicicleta Porque o Branquelo precisa acordar Tomar o café da manhã dele Sair 5 da manhã de casa, gente Pra esse evento do Summit Ei, gente Calma lá Não precisa gritar Não precisa tocar buzina, não, gente Pelo amor de Deus Chegando em casa E olha só, gente Na porta do meu prédio Eu já mostrei uma vez aqui Não é incrível? Em plena Nova York Em plena ilha de Manhattan Simplesmente deixaram aqui na porta Do lado de fora E ninguém roubou Eu ainda não consigo fingir costume Quando eu vejo encomenda Na porta do prédio, assim Do lado de fora Ó, já vou trazer pra cá Porque aí, pelo menos Aqui ninguém leva, né? Fiz a minha parte Meu vizinho vai gostar Pronto Cadê você? Cadê você? Cadê você? Ei, neném Eu tô aqui, neném É, neném Calma Você não tá sozinho É, eu sei Eu saio de madrugada, né? Você tava preocupado? Tô editando aqui Como é que é dita com um cachorrinho assim Do seu lado, hein? Difícil me concentrar com Com essa posição que ele faz de Superman As patinhas pra frente Eu acho muito engraçado É isso, gente É o que temos pra hoje Ele vem aqui Eu tava lá na mesa da sala Ele tava lá Aí eu vim agora pra cama Descansar um pouco as costas Coluna E eu tô aqui, ó Editando Na cama Aí ele pulou Ficou aqui do meu lado agora Ó lá Branquelo Assim não dá Agora já mudou de posição De novo Ó Fica assim É tipo querendo cafuné Né, meu filho? Tô saindo de casa agora São quase 10 da noite E eu vou precisar fazer uma operação de resgate No bom sentido Vamos comigo Que vocês vão entender Ó Primeiro eu vou ter que pegar a bicicleta Pra chegar mais rápido Então vou pegar a bicicleta Pra quem não sabe, gente Eu tenho um plano Que é o plano anual E aí eu posso usar a bicicleta Quantas vezes eu quiser ao longo do ano Eu pago 198 Quase 200 dólares Mas é muito útil E eu faço uma grande economia Pegando esse passe anual Das bicicletas aqui Do city bike E lá vamos nós de novo Times Square já tá ali na frente Naquele clarão Aquelas luzes ali na frente Já é a Times Square E Tem uma família de Portugal, gente Que olha que legal Trouxeram pra mim pastel de nata Direto de Portugal Sempre bom passar por aqui, né Principalmente no horário Que eu não costumo passar Eu não conheço essa família Uma família que combinou comigo aqui na escadaria Vermelha aqui São fãs, acompanham o meu trabalho Gostam da Grande Maçã Fizeram questão de trazer pra mim E aí eu tô aqui Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer É encontrar com eles aqui, né gente Olha gente Olha quem chegou aqui Parei a minha bicicleta E já encontrei com o João e com a Margarida Sejam bem-vindos Vocês estão desde ontem viajando Há 24 horas estamos a viajar 24 horas a viajar Estão cansados Mas estão encantados com Nova York, né O João tava falando que é um sonho de criança, né, João? Desde sempre Vieram do aeroporto Foram no hotel Deixaram as malas Foi isso, Margarida? Foi isso mesmo E aí o que vocês fizeram? Pegaram o metrô E vieram de Paracetia Pra jantar Trouxeram alguma coisa pra mim Eu já tô vendo na sua mão aqui Eu não acredito Peraí, deixa eu focar Não Direto de Lisboa? Nossa, que privilégio, gente Pro Branquelo Pro Branquelo também? Não Sério? O que é isso? Ah, não acredito Olha isso, o chacoalhinho É chacoalho? Como que vocês chamam? Chocalho Mas, gente, olha que demais Eu ganhei um sininho Um chacoalho Pro Branquelo Vou colocar Que legal, mas não precisava, gente Quanto carinho Obrigado Obrigado mesmo Demais De umas coisas típicas da nossa terra Da nossa cidade O que que é isso? Mas, poxa, gente Assim eu vou ficar mal acostumado Este é Portugal Olha que lindo Os azulejos, né? Os azulejos são lindos lá de Portugal Sabia que eu tenho muita vontade de conhecer Portugal? Está na minha lista Cortiça, olha Esse é o nome da cidade de vocês? Como é que se pronuncia? Évora ou Évora? Évora Évora É patrimônio mundial É patrimônio mundial da Unesco É para vinho Para colocar na garrafa de vinho Que legal Achei muito original Criativo Eu vou usar com certeza Eu vou colocar aqui as minhas coisas Que trabalho que vocês tiveram, gente Eu vou ficar mal acostumado assim, olha Eu vou comer Vou chegar em casa Prometo que eu vou abrir E vou comer Obrigado, viu? Dia seguinte Já estou aqui, olha Olha que legal, gente A embalagem Eles vêm todos aqui dentro Não é legal? Vou colocar aqui Um Colocar dois Nossa, vieram três Espera aí, espera aí Ai, que delícia Já estou com água na boca E aí Vem o pacotinho, né? Esse aqui é de açúcar E esse aqui é de canela Hum, aquele açuquinho de confeiteiro Olha isso, gente Ó Meu Deus do céu Agora vamos colocar um pouquinho de canela também, né? Ih, caramba Botei demais Agora dá licença Dá licença que eu vou comer Tá bom? Daqui a pouco eu volto Bom dia, Nova York E aí, gente? Mais um dia Começando aqui na Grande Maçã Hoje é dia de tour E eu vou parar ali no lugar Para pegar meu café Eu vou mostrar para vocês Não são nem nove da manhã São oito e quarenta agora Por isso a minha cara está meio amassada, né? A cara de quem acabou de acordar Olha esse lugar aqui, gente Ele tem esse café Esse coffee shop Essa cafeteria Tem aqui E tem também no Chelsea Ei, caiu um lenço ali É sempre assim Quando eu estou gravando Mó barulho Mas enfim Ó E aí você desce a escadinha Não é um charme, ó E tem um lugarzinho aqui Uma parede grafitada Sempre muito tranquilo Porque é escondidinho Os turistas não vêm aqui, né? Então é mais para moradores de Nova York Apesar de que ali, olha A gente dá aquele prédio Olha lá Ali já é a Times Square Então essa dica é boa para você Que está vindo para Nova York E que quer provar um cafezinho local, tá? Ó, aí você entra aqui Olha que legal Inclusive eles têm até a marca deles, ó E olha, para acompanhar o cafezinho Você tem, olha, croissants do Baltazar Olha que legal Esse aqui com chocolate Palmier Palmier também é difícil de encontrar Não tem em todo lugar, viu? Inclusive no Starbucks, por exemplo Não tem E esse croissant aqui, olha Com todas as sementes Bem gostoso também Eles chamam de Everything Ó, aí lá tem bolos Tem esse outro fornecedor Good batch Eu não conheço Mas, ó Tem biscoitos Tá vendo? Olha ali Banana bread Ali também Prontinho Pronto para começar mais um dia E ainda por cima Apoiando O mercado local Isso para mim é uma satisfação É como se fosse o meu dever Então, gente, ó Vou sair daqui, ó Vou mostrar O caminho, olha Ali já é a 8ª avenida E tem o Intercontinental também, ó Tá vendo, gente? É aqui, ó Aqui embaixo Essa aqui é a rua 44 Fica essa dica Normalmente, às vezes O turista sai atrasado Quer fazer um passeio Não quer perder tempo Fica um tempão Na fila do Starbucks É ou não é? É Olha esse flagrante aqui Dos policiais Com os cães farejadores Olha lá Eu acho que eles estão Só fazendo Passeando com eles Porque tem uma unidade Uma delegacia Aqui perto E aí eles estão só Ali, ó Tá vendo que eles estão Fazendo xixi? Ah, não, ó Eles vão ser colocados aqui, ó Olha lá que legal, gente Olha só Tem um canil Olha lá Eles pulam rapidinho Os dois ali, ó Perguntei ali Para os policiais E eles disseram Que o nome dos cães São Billy E Sam Olha só E aí ele ficou todo orgulhoso Quando eu perguntei O nome Boa tarde, Nova York Mais um pouquinho Da minha rotina Para vocês Aqui nesse vídeo especial Hoje é domingo E olha só O que eu vou fazer hoje, ó Vou mexer a câmera aqui, ó Olha que movimento legal Esse aqui é uma área Conhecida como Lower East Side E ó Aqui é a entrada Para uma ponte E vocês vão junto comigo Aqui é o Rio East E essa área aqui É a área Do acesso A ponte Chamada Williamsburg Esses carros Estão chegando Da ponte A ponte Também tem acesso Para o pedestre E é uma experiência Diferente, né Olha só De um lado Tem os condomínios De luxo Que estão sendo Construídos aqui Aliás, olha um ali, ó Olha lá Aliás, olha lá Outros ali, ó E quem veio junto Lógico que o mascote Não podia faltar, né Branquelo Branquelo está todo animado Ele vai agora Atravessar a ponte Junto com vocês Vamos lá, Branquelo Vai, não para não, Branquelo Não para não Que a gente está no meio da ponte Não, não estamos Nem na metade ainda Tudo bem Faz parte Olha o Empire State ali Para vocês localizarem A gente está bem longe Lá, olha Da rua 34 Olha só As pessoas vêm Para fazer cooper Poucos turistas Você não vê turista Aqui É muito morador Dessa região São novaiorquinos Bicicletas também Olha, muitos ciclistas Finalizando Muito, muito legal Poder passear por essa ponte 20 minutos Muito rapidinho E em 10 anos Morando aqui É a primeira vez Que eu vou fazer a vida Chegamos em Williamsburg E aí Música Obrigado.